É o DJ Nimi É o DJ Minato Porra Deixa eu penetrar Eu boto, eu boto, eu boto A cabeça do meu bote, o bote, o bote, o bote É o DJ Minato, puta porra É o DJ Minato, puta porra Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau Mé sep? O BAIASSO Gabriel Talibon Pascal Talibon Oh 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 Pacifico Talibon Vai, vai, vai